Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O cidadão canadense que quiser visitar o Brasil já pode pedir o visto pela internet. Quem explica pra gente essa facilidade é o repórter Pablo Mundim. Olá Pablo, boa tarde pra você. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. É isso mesmo, a partir de hoje passa a valer o visto eletrônico para os turistas canadenses que desejam conhecer o Brasil. Com o início da validade do visto eletrônico, todo o período de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de visto terá duração de até 72 horas contra os 40 dias necessários anteriormente. A solicitação do visto eletrônico é válido apenas para turismo, de lazer ou negócios. O Canadá é o terceiro país beneficiado com a facilitação da solicitação e emissão de visto prevista pelo Brasil Mais Turismo. A Austrália e Japão também tiveram o visto eletrônico implementado. O próximo país a contar com a facilitação do visto eletrônico serão os Estados Unidos. O Canadá, perdão, a expectativa do governo é que com a novidade o Brasil amplie em 25% o número de visitantes canadenses, chegando a quase 80 mil turistas por ano. Em 2016 foram registrados um pouco mais de 70 mil turistas canadenses. Eu volto com você Roberto. Muito bom Pablo, obrigado aí pelas informações. A BR-316 em Alagoas está sendo concluída. É mais um investimento do programa Agora é Avançar do governo federal, que retomou obras que estavam paralisadas em todo o país. E nesta sexta-feira, a população vai receber a primeira parte da pavimentação de quase 50 quilômetros entre o povoado de Carié e o município de Inajá, na divisa com o Pernambuco. A repórter Luana Karen já está em Alagoas e tem os detalhes. A BR-316 liga a capital de Alagoas, Maceió, a Belém, no Pará. O trecho em obras foi dividido em duas partes. Nesta sexta-feira, vai ser inaugurada a primeira etapa, que tem 12 quilômetros de extensão, e liga Canapi, onde estamos, ao distrito de Carié. A segunda etapa está com 80% das obras concluída e deve ser entregue ainda neste semestre. O governo federal investiu cerca de 60 milhões de reais na rodovia. A estrada tem sistema completo de drenagem, sinalização, pontes com acostamento, acesso para pedestres e passagem de fauna, para permitir a travessia de animais com segurança. A pavimentação da BR-316 era aguardada há 50 anos e vai beneficiar 500 mil pessoas que vivem na região. A obra faz parte do Agora é Avançar, programa lançado pelo governo federal ano passado e que tem por meta concluir mais de 7 mil obras paradas em todo o país. Mais de 3 milhões e meio de pessoas já podem sacar o sétimo lote do abono salarial 2016. Os requisitos para receber o benefício são ter nascido em janeiro ou fevereiro, estar registrado há pelo menos 5 anos no PIS-PASEP, com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos, e também ter trabalhado pelo menos 30 dias corridos em 2016. Se você está dentro desses requisitos e trabalhou em empresa privada, deve procurar uma agência da Caixa. Já quem é funcionário público pode sacar o benefício no Banco do Brasil. O Ministério do Trabalho vai liberar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento desses benefícios. E atenção, o prazo para o saque vai até junho. O Ministério da Educação antecipou a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017. O resultado já pode ser conferido na página do participante. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, considerou o exame um sucesso. Eu classifiquei como o Enem mais tranquilo, mais seguro da história de todos os Enems aplicados no Brasil. E, de fato, isso aconteceu. Nós não tivemos grandes intercorrências, nenhuma que possa dizer que tenha colocado em risco a segurança do exame, muito pelo contrário. Nós tivemos aí novidades que foram fruto, inclusive, de consulta pública, como é o caso da aplicação em dois domingos, que foi consagrada a partir de uma demanda dos próprios estudantes e que se mostrou muito positiva a aplicação do Enem em dois domingos. Também incorporamos mecanismos de segurança que contribuíram para maior segurança no exame, como, por exemplo, a identificação individual de cada prova em cada sala, em cada local de aplicação para cada estudante. E isso garantiu mais tranquilidade. E somando-se também as questões relativas a detectores de metal, detectores de ponto eletrônico, todos os equipamentos que foram bem utilizados para combater as tentativas de fraudes que, infelizmente, sempre ocorrem em exames de grande porte, como é o caso do Enem, que é o maior exame no Brasil. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a divulgação do resultado do Enem. Temer deu os parabéns aos estudantes pela dedicação e incentivou que iniciem logo a vida acadêmica. O presidente disse que a aplicação do exame foi um sucesso, especialmente com as mudanças nas provas, que agora são realizadas em dois finais de semana. Michel Temer lembrou ainda que o Enem dá acesso a universidades públicas e a programas de bolsas e financiamento estudantil, como o ProUni e o Fies. E tem novidades no preço do gás de cozinha. A Petrobras reavaliou a política de preços e, a partir de amanhã, o produto vai ficar 5% mais barato nas refinarias. Com a mudança na política de preço, o reajuste do gás passa a ser trimestral e não mais mensal. O objetivo da Petrobras foi suavizar os repasses das variações constantes que acontecem no mercado internacional e que influenciam o preço do produto aqui no Brasil. A Petrobras lembra que, como a lei garante liberdade de preços, a redução dependerá de repasses feitos por distribuidoras e revendedores. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.